E ainda no José Sampaio, zona oeste de Ribeirão, moradores denunciaram incêndio em caçambas e restos de podas de árvores. Esta tarde foram necessários três caminhões-pipa para conter as chamas que atingiram uma área no cruzamento da avenida Otávio Golfeto com a rua Américo Batista. Após o combate às chamas, foi dado início a desativação da caçamba social no local.